Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões mas não é necessariamente um review, é só impressão mesmo, até porque o jogo está em acesso antecipado e eu estou jogando uma demon aqui no PC, é o Rogue Prince of Persia um jogo desenvolvido pela Evil Empire, mas distribuído pela Ubisoft e um detalhe curioso é que em menos de um ano nós tivemos dois jogos da série Prince of Persia, tudo bem um no estilo Metroid, que foi o anterior, e esse aqui um Roguelite e cara, pra quem gosta desse gênero, que já está ficando até meio batido, sejamos sinceros mas ele é bastante divertido também, nós precisamos reconhecer, pelo menos eu gosto bastante e pra um jogo nesse estilo, usando aí o Prince of Persia, ele ficou bem curioso, viu? ficou bem interessante, pra quem gosta desse estilo, eu acho que é uma boa alternativa a história do jogo é bastante simples, você assume o papel do príncipe e precisa lutar contra a invasão dos Hunos e assim salvar a Persia, não tem nada de outro mundo, né? não é digna de um Oscar, como eu falo aqui pra vocês, mas é um bom pano de fundo pra você fazer um jogo no estilo Roguelite ou seja, só pra explicar um pouquinho pra vocês, Roguelite é aquele jogo que você morre várias vezes e quando você morre, você sempre fica com alguma coisinha pra poder evoluir o seu personagem aqui é exatamente a mesma coisa, você passa de área em área, normalmente duas ou três áreas até chegar a um chefe e quando chega no chefe, você vai ampliando aí as suas possibilidades essa demo aqui, ela tem apenas dois biomas e um chefe é bem difícil o jogo, você precisa se adaptar muito bem ao personagem as armas que o personagem vai encontrando no caminho você também encontra uma espécie de, digamos que não é bem uma moeda mas é um item que você consegue trocar lá na sua base por novos itens que você vai encontrar durante a campanha não é que você vai, entre aspas, comprar uma nova espada, não você vai comprar a possibilidade de encontrá-la ao longo da sua jornada mas por mais que pareça injusto, acredite, isso ajuda e ajuda demais, viu? porque as armas iniciais são muito simples elas causam pouco dano nos inimigos e aí você vai encontrando novas armas com mais dano e isso vai te ajudar no caminho sem dúvida nenhuma outro detalhe é que você encontra algumas habilidades também então dá pra você encontrar alguns status extras também dá a possibilidade de causar um dano de fogo ou então um dano de veneno no inimigo você vai encontrando isso ao longo da sua jornada os inimigos são relativamente parecidos mas isso já é comum num jogo desse estilo e vai mudando mesmo de acordo com a alteração dos biomas que você encontrará na sua campanha mas de uma maneira geral é tudo muito parecido o que é interessante é que os mapas nem sempre são iguais sendo assim você pode enfrentar um inimigo relativamente complicado no começo do mapa você pode ter um pouco mais de sorte aí na sua campanha enfim, como é um roguelike nunca necessariamente será o mesmo jogo quem gosta de Hades, por exemplo que é um jogo maravilhoso inclusive o segundo jogo da série também está em acesso antecipado a pegada é mais ou menos a mesma só que aqui é um jogo em 2D uma progressão lateral e lá no Hades é uma pegada mais ou menos estilo Diablo com uma visão isométrica então tem essa questão, essa diferença da visão de jogo mas a ideia do jogo é basicamente a mesma é o mesmo estilo só que não tem talvez o carisma que nós temos aqui por conta do Príncipe de Prince of Persia que já é uma série bastante conhecida por aqui bom, eu vou deixar rolando um pouco da gameplay para vocês entenderem melhor como é que funciona e como essa versão não está finalizada eu encontrei alguns probleminhas mas basicamente aliás, principalmente os probleminhas são lentidões entre as fases entre as áreas, digamos assim dá umas travadinhas quando você morre também dá umas travadinhas mas é claro isso aqui é uma versão demo não é a versão finalizada do jogo isso não é uma crítica é apenas uma observação o jogo também não está em português no Brasil na Steam não marca que terá português no Brasil então eu não sei se será lançado no nosso idioma ou não tomara que sim porque seria legal jogar até para ler os itens ler aí as habilidades, as armas saber o que é melhor ou não seria legal se tivesse o português no Brasil até porque em alguns momentos o jogo é difícil pra caramba e morrer, como eu já disse faz parte do jogo ao Ito ou se tivesse or nano E aí rapaziada, show de bola né, como vocês podem ver, o jogo é relativamente difícil e dependendo aí da sua habilidade ele pode se tornar ainda mais difícil, além de você pular, escalar, também dá pra correr durante um curto período nas paredes, tem uma espécie de chute, e esse chute te ajuda demais a dar uma bica no inimigo e mandá-lo direto pra baixo, aí você mata ele na hora ou então você pode mandá-lo nos espinhos, e isso quebra um galho viu, e eu já até adianto uma dica aqui pra vocês, saibam usar essa questão do chute, porque isso vai te ajudar em vários momentos, tem inimigos que você consegue quebrar a guarda com facilidade, tem outros inimigos que não tem jeito cara, fica realmente muito mais complicado, tem inimigos que tem uma espécie de escudo, então você tem que bater nele até quebrar entre aspas esse escudo, e a partir daí vai aparecer a barrinha de energia dele pra você matá-lo, então dependendo aí da área que você estiver jogando pode ser bem complicado. Bom, e o jogo está em acesso antecipado, e por quê? Porque a ideia da desenvolvedora é trabalhar junto com a comunidade e assim criar a melhor versão possível desse jogo aqui, se eventualmente tem alguma ideia da comunidade, se tem algum bug pra tentar lançar o jogo, digamos que redondinho, pra gente não ter problema, tá? Então é bem legal, o jogo está planejado para sair para os consoles também, mas mais informações vocês encontram inclusive no link lá na Steam, acessando a página do jogo na Steam, tem mais informações sobre o jogo. Eu gostei com sinceridade, gostei mesmo, mas eu curto esse estilo, né? Ele é digamos que repetitivo pra alguns, mas é desafiador pra outros, eu acho que ele é desafiador, não fico enjoado com certa facilidade desse jogo não, tá? Gosto desse estilo, e ó, na boa, graficamente ele é bonito, a trilha sonora também é legal, mas é claro, volto a dizer, aqui apenas uma primeira impressão do jogo, fazer um review de uma versão demo, sejamos bem sinceros, não seria nada correto. Mas o jogo é legal, vai a pena pra quem gosta do estilo, e fique de olho, quem sabe aí eu trago a versão finalizada desse jogo, e uma review mais completa pra vocês também, certo? Então agora sim, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho like ainda na inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri